Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal, o último do dia, e eu falo pra você que esse aqui é um pouquinho especial. A gente separou uma série de matérias aqui pra gente poder discutir com vocês, então talvez esse vídeo passe um pouquinho dos minutos que a gente é acostumado, mas é porque realmente são muitos pontos importantes que a gente vai discutir aqui com você, tá bom? Então seja muito bem-vindo, prazer estar aqui com você, eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a nossa intenção aqui é discutir com você sobre política, de uma forma que seja claro pra que a gente possa entender. Eu tô aqui em constante aprendizado com você, tá certo? Bora começar que eu sei que você tá aqui por isso. Só se inscreve aí no canal, se puder, tá bom? Vamos lá, eu vou começar com essa matéria aqui pra vocês, que foi publicada no Terra Brasil Notícia. Para 61% dos brasileiros, Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso, aponta pesquisa. Peraí. Estava procurando o bom senso dos outros 39% que concorda com Lula contra cargo lá dentro do Congresso Nacional pra poder ter apoio com a base? Peraí, pessoal. Lula tá oferecendo R$ 160 milhões, escuta, milhões de reais pra poder retirar a assinatura da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E tem 39% de brasileiros que concordam com isso? Ou já tá lotobomizado aí? Alguma coisa tá errada. Errei até a palavra, tá? Mas alguma coisa tá errada nisso. Tá faltando cérebro, tá faltando inteligência de falar que tá tudo ok. Isso aqui tinha que ser uma pesquisa que daria 100% de pessoas dizendo que não concordam com isso. Afinal, fazer loteamentos, aumentar o número de ministérios, como alguém pode concordar com isso? Não tem sentido aumentar esse número de ministérios e falar abertamente que essas pessoas são políticas e não são técnicas. Ou seja, é pra agrupar os companheiros. Alguma coisa não vai bem nessas pessoas que responderam, nesses 39% que responderam, que estão concordando com o que o Lula vem fazendo. E o pior? Tem gente aí que ainda acredita veementemente na honestidade do PT e de alguns políticos. Mas, em contrapartida, acham que os juízes da Lava Jato e aqueles que condenaram políticos corruptos são criminosos. Aí eu vou trazer uma matéria pra você entender um pouco mais sobre isso. Vai refrescar um pouco a sua memória. É algo de agora, é recente. Vamos lá, vamos entender. A maioria, a Lava Jato já acabou. Infelizmente, o maior orgulho que o brasileiro já teve, tá acabando. E aí, vem uma matéria como esta, publicada na Veja e divulgada pelo Deltan Dallagnol, que os esquerdistas chamam ele de criminoso, tá? Chamam ele de bandido. É, juiz corrupto, juiz bandido, o Moro e o Dallagnol é bandido. Mas quantos reais esses dois já roubaram? Quais foram os crimes que eles cometeram? Quantos mensalões eles participaram ao Tetralões? O que eu vi eles fazendo agora é levantar a prisão em segunda instância. A moral do Brasil tá deturpada. Quando eu vejo alguém falando que Moro é o bandido, que Dallagnol é o bandido, tá deturpada. E fala que esses políticos corruptos são os heróis, tem coisa errada. E olha que eu não vou falar que Moro é o arauto da moralidade, o Deltan Dallagnol é o arauto da moralidade, porque eles têm defeitos. Mas corruptos tudo indica que eles não são. Tem coisa errada em tudo isso. E olha só essa matéria aqui. Veja, ex-líder do PT é condenado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, a devolver 22 milhões de reais. Um único político é condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver 22 milhões de reais. Valdir Gensler, era secretário de transporte do governo do Pará, não comprovou a aplicação dos recursos destinados a obras contra enchentes. Pois é. O que vai acontecer? Os ministros do TCU vão ser considerados bandidos. Ele, mas uma vítima da sociedade. E o STF vai anular essa condenação do TCU. É simples assim. É o que a gente vê no Brasil. Qual é a mensagem? Compensa ser corrupto no Brasil. Compensa ser criminoso no Brasil. Vou partir pra outra matéria agora com vocês. Foi publicada pelo Marcos Duval. Flávio Dino alega que foi ao Complexo da Maré tratar de assuntos que não são de sua pasta. Ou seja, mudou a versão. O que ele diz ter tratado lá são assuntos relativos ao Ministério de Desenvolvimento Regional e Direitos Humanos. Há mais mentiras por trás dessa visita? Quem postou isso aqui foi o Marcos Duval e escreveu o seguinte. O ministro Flávio Dino vem alegando que foi ao Complexo da Maré para uma reunião com uma ONU de redes da Maré. O que mostra novamente a falta com a verdade. Uma vez que existe ministério criado exatamente para tratar de assuntos ligados a ONGs. Agora, o ministro da Justiça pode responder por desvio de função já que a pauta é relativa ao Ministério de Desenvolvimento Regional e Direitos Humanos o que nos causa um estranhamento já que o ministro Silvio Luiz de Almeida responsável por essa pasta não participou da agenda. Ou seja, a direita está fazendo um marco cerrado em cima do Flávio Dino, do Lula e querendo respostas. No final das contas a gente vê esses influenciadores de direita essa mídia de esquerda aí tentando ridicularizar os ditos bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro ou quem é de direita falando que a esquerda é a toda polida que são os donos da intelectualidade. Só que, pensa comigo não faz sentido o que o Marcos Duval acabou de falar se isso for comprovado? Se ele realmente foi para tratar com ONGs que não é matéria destinada ao Ministério da Justiça é matéria do Silvio, do Dr. Silvio eu te pergunto, não há um desvio de finalidade? Não é mais uma vez algo de podre saindo dessa história? É o que o Marcos Duval falou e aí cabe a você concordar ou não. Mas é certo que a direita trabalha muito mais do que a esquerda ela já é acostumada a trabalhar a esquerda já é mais acostumada a aproveitar sabe, dos recursos públicos dos impostos de quem trabalha para fazer ali dar bom dia com o chapéu alheio, né? Eduardo Girão já que a gente está falando de Senado e falando de Dino também mostrou que o Senado está trabalhando Flávio Dino também será ouvido no Senado Federal Com meu voto a favor foi aprovada na Comissão de Segurança a vinda do Ministro da Justiça de Lula Quero muito entender a sua estranha visita ao Complexo da Maré dominado pelo tráfico enquanto o crime tocava o terror no Nordeste Ou seja, a Câmara dos Deputados chamou para o diálogo chamou o Dino lá para quem assistiu como eu assisti eu vi um show de horrores com respostas vagas respostas, sabe demagógicas e nada de ir direto ao ponto eu vi deputados eficazes eu vi deputados questionando e eu vi um deputado em especial Kim Kataguiri apresentando documentos que sabe desfaziam totalmente os fatos narrados pelo Dino e ainda houve contradição o que a mídia não falou ainda houve contradição Dino falou que estava nos ministérios no dia de 8 de janeiro no depoimento ele falou que não estava qual das duas versões está mentindo então tudo isso tem que ser apurado e agora o Senado está chamando a responsabilidade e a casa que ele deveria estar lembrando que Dino foi eleito senador é lá que ele deveria estar tá e agora vai enfim agora a gente vai partir para outra pauta a gente vai partir para a pauta econômica eu vi uma matéria da revista Oeste e eu juro para vocês que eu achei que era fake news é não é difícil de acreditar vamos lá revista Oeste em editorial revista de esquerda ataca Haddad e diz que o governo já era atacou o arcabouço fiscal eu falei não eu acho que a revista Oeste se confundiu revista de esquerda é passadora de pano não tem como aí eu vi que o errado era eu que não consegui interpretar a matéria bem tive que ler o editorial de novo para poder acreditar naquilo e ir na revista fórum para mim uma das mais esquerdistas que eu já vi e realmente ela falou isso apoiar Lula passa por derrotar o tal do arcabouço fiscal ela descascou Haddad criticou o arcabouço fiscal só que pelo lado errado segundo eles Lula tem que gastar do jeito que ele quiser porque o arcabouço fiscal do Haddad está ali no meio termo ele não é tão ruim da forma que o governo Lula e essa revista esquerdista queria que fosse que Lula tem uma carta branca para gastar tá então não liberou para gastar do jeito que eles querem é por isso que a revista fórum descascou o Haddad mas ele não é bom a ponto de fazer com que haja realmente um controle fiscal assim como o teto de gastos e também não é bom porque ele libera que Haddad gaste cada vez mais dinheiro lógico tem um limite mas que ele gaste mais dinheiro e as pontas soltas desse tal arcabouço fiscal vem sendo apresentadas que é um exemplo a matéria do jornal O Antagonista a princípio o Haddad falou que ia gastar 70 bilhões de reais a mais depois subiu para 130 agora já virou 200 bilhões arcabouço fiscal precisará de incremento de 200 bi ao ano para dar certo ou seja ele vai gastar vai aumentar a receita em 200 bilhões por ano ou seja quando eu falo isso eu sou tributarista tá deixando claro para vocês me formei na Ibrad como tributarista aluno do Ives Gandra Martins inclusive ele foi o meu orientador do meu TCC trabalho de conclusão do curso quando o Haddad fala que precisa incrementar ou seja quando ele fala que precisa aumentar a receita isso quer dizer cobrar mais imposto do pobre rico paga imposto no Brasil doutor Sandro não rico repassa o imposto para o pobre o pobre é quem paga o imposto então a partir do momento que eles falam que vai aumentar 200 bilhões em arrecadação ou seja eu vou cobrar 200 bilhões a mais quem vai pagar isso você meu pequeno gafanhoto que é mais pobre eu que sou mais pobre quando eu estou falando rico é o rico de bilhões mesmo esse é o grande ponto aí tem gente que vai falar não mas é mentira não é possível que o Haddad vai fazer isso aí vem a Money Times Haddad vai anunciar novo pacote econômico para aumentar a arrecadação aumentar a arrecadação lembre-se disso aprende comigo aumentar a arrecadação é cobrar mais imposto quando eu falo de uma empresa da iniciativa privada eu falo olha a empresa X vai aumentar a arrecadação ela vai produzir mais ela vai construir mais ela vai contratar mais gente para poder vender mais assim ela aumenta a arrecadação quando eu falo que o Estado vai aumentar a arrecadação ele cobra imposto sobre esse produto da empresa só que quem paga o imposto não é a empresa porque ela vai repassar esse valor no produto e quem vai pagar é você deu para entender ou seja quando o governo fala em aumentar a arrecadação é te explorar com mais impostos é simples assim e aí é uma série de fatores que vão fazer aumentar o recurso matéria publicada no Brasil sem medo Lula vai cobrar 77,6 milhões dos paraibanos e pessoal da Paraíba e amigos da Paraíba por uso de águas do Rio São Francisco ou seja não vai ser de graça não não é pela população ele precisa aumentar a arrecadação para poder manter os ministérios os companheiros manter a Dilma no BRICS enfim muita coisa que o Lula precisa gastar para tudo isso dar certo então já vai preparando o bolso você que estava esperando a picanha não preocupa com a picanha não você vai ter que trabalhar mais para pagar mais imposto lembrando que quem já está recebendo um salário e meio já está pagando aí o imposto de renda lembra disso pois é foi promessa do Lula chegar a 5 mil reais mas a promessa flopou porque agora eu preciso ganhar mais 200 bilhões de reais então flopou essa promessa enfim a grande questão aqui é que você tem que se preparar para trabalhar mais para bancar o papai Lula pai dos pobres tá bora falar de outra pauta aqui vamos falar um pouquinho mais de quebra de ideologia e isso é bom falar sobre quebra de ideologia o governador da Flórida ele resolveu quebrar a ideologia ele quebrou o gelo para começar ele falou que as universidades americanas tem grupos de trabalho que só servem para disseminar ideologia de esquerda e ele cortou lá na Flórida lembrando que a Flórida tem um um gostinho todo especial aí pelo Bolsonaro você vai entender o porquê então só para você ver a publicação ele diz o seguinte nos Estados Unidos as universidades estão implementando um departamento para diversidade equidade e inclusão que geralmente é comandado por esquerdistas que pregam divisão e ódio o governador da Flórida de Santos decidiu barrar isso pois é exemplos sejam seguidos é isso universidade não é para ser lugar de disseminação de ideologia desvairada não a minha filha está fazendo faculdade de direito não vou citar ainda o nome da universidade mas já vou lá para reclamar onde eles estão tentando convencer ela a sorte é que tem um pai aqui que faz esse papel de dialogar conversar sobre política com os filhos e é seu papel também convida o seu filho para assistir comigo os vídeos para entender um pouco mais de debate com ele estão tentando convencer ela que Marx era um revolucionário que queria salvar o mundo estão tentando convencer ela que o MST é um movimento de justiça social são criminosos que invadem terras é simples assim estão tentando convencer a ela que falar todes é melhor do que entender o Júlio Ditt Case afinal ela quer ser advogada então assim é ridículo isso e faz bem o o governador lá da Flórida bora falar de Bolsonaro um pouquinho de fake news o o Globo né assim eu acho que a mídia não gosta muito de atacar o Bolsonaro né foi publicado uma matéria no jornal o Globo deixa eu colocar aqui pra vocês do Lauro Jardim que escreveu o seguinte na primeira manhã de trabalho Bolsonaro não dá as caras no PL ou seja chamando o Bolsonaro de preguiçoso e falou que o Bolsonaro não foi trabalhar fake news o Mário Frias repostou aqui a resposta do presidente para o Lauro Jardim e o jornal o Globo Lauro Jardim não passa de um fofoqueiro fantasiado de jornalista é o jeito Bolsonaro de ser né gente desde as 10 horas e sou na sede do PL mas brevemente estarei por este Brasilzão todo sem lhe dar satisfação do que estiver fazendo ou seja jogou a real aqui para o Lauro Jardim e falou olha você está mentindo é fake news alguma empresa de checagem vai averiguar se Bolsonaro estava lá ou não a empresa de checagem do governo Lula que está investindo 20 milhões de reais só para disseminar propagandas contra fake news vai averiguar se Lauro Jardim mentiu ou não pois é quem desmentiu foi o próprio Bolsonaro e eu falei para vocês de Bolsonaro eu falei sobre o governador da Flórida vamos juntar as duas últimas matérias numa só e trazer ela para a Folha de São Paulo bora lá Flórida se consolida como bastião bolsonarista após temporada de ex-presidente essa matéria da Folha de São Paulo fala que depois da ida do Bolsonaro a Flórida lá começou a se formar grupos bolsonaristas lá na Flórida e se tornou hoje o local com o maior número de bolsonaristas falando divulgando isso fora do Brasil inclusive ganhando adeptos americanos ou seja defensores da direita eu falei muitas vezes aqui para você trouxe matérias falando que Bolsonaro ele foi para além da política ele vem se tornando quase que um garoto propaganda quase que alguém da mídia mesmo tradicional ou seja ele é o que mais que esteve notoriedade de todos os ex-presidentes algo aqui ou ali você vê falar em Fernando Henrique algo aqui ou ali você vê falar em Temer Collor Itamar Franco vocês estão vivos mas de vez em quando você ainda vê falar sobre eles mas não muito mas Bolsonaro acabou ele se tornou um showman ou seja ele está na mídia tanto é que a mídia não esquece Bolsonaro devido ao medo que ela tem do retorno de Bolsonaro tá e lá na Flórida bastou três meses de estadia lá para ganhar adeptos e bolsonaristas na própria Flórida pois é e não sou eu que estou falando é a Folha de São Paulo tá para quem quiser me encher o saco falando olha o cara falando fake news olha só está aqui o símbolo para vocês da Folha de São Paulo e se a própria mídia de esquerda se rende a reconhecer isso ah meu amigo ah minha amiga é lógico eu vou trazer essa informação em primeira mão para vocês afinal eu estou aqui para isso essa é a minha função esse é o meu papel aqui no canal é por isso que eu estudo tanto para poder trazer as informações com a maior relevância para você tá bom espero que você tenha gostado tenha ficado até o final do vídeo se ficou deixa aí no comentário eu vou trazer mais conteúdos para vocês tá amanhã às nove horas ficarão cinco matérias aqui que eu não consegui abordar ainda nesse vídeo você viu o tanto de coisa que vem acontecendo tá CPI eu ia falar aqui de acusações contra o Flávio Dino mais além daquelas mas não vai dar não tá então a gente vai deixar isso para o vídeo de amanhã às nove horas nosso compromisso está marcado amanhã de manhãzinha eu estou esperando você aqui às nove horas para a gente já começar no primeiro editorial quero te agradecer por ter ficado até o final comigo muito obrigado peço desculpa às vezes se a gente erra alguma coisa aqui ou ali mas a gente está aprendendo juntos tá a gente está aprendendo juntos acho que esse é o nosso papel aqui no canal e gostaria também de aproveitar esse momento aqui para te agradecer agradecer a confiabilidade a confiança você vem tendo no nosso trabalho aqui muito obrigado mesmo grande abraço fica com Deus e até amanhã e aí e aí Obrigado.